O curso veio trazer uma orientação, um direcionamento, uma certitude para as coisas que a gente vinha fazendo meio num ensaio-erro, meio no adivinho, nas tentativas. Então ele direcionou e trouxe muita luz, a gente fazendo com mais certeza, fazendo as coisas com certeza, não é com mais certeza, com certeza, com orientação. E do grupo todo, eu me senti em casa, me senti com aquele quentinho no coração, encontrando os parceiros, isso foi muito gratificante. E do grupo todo, eu me senti em casa.